Fala, galera! Aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Roblox aqui no canal. E seguinte, mano, no vídeo de hoje eu preciso passar por labirintos madeirões e fugir de cabeças de anguiangues. São no total 10 estágios, mais o boss, e vai ficando cada vez mais difícil. Ó, a galera já tá tentando passar pelo labirinto, cara. Bora lá? Bora ver a dificuldade desse labirinto. Seguinte, ó, primeiro estágio. E olha isso, cara. Olha as cabeças de anguiangues. E aí? Olha lá, ela veio pra cima de mim. Sai fora, cara. E aí? E aí, anguiangue? Beleza, a primeira fase tem que ser fácil, né, velho? Senão não tem graça. Ah, morri. Pesta perdeu na primeira fase. Parabéns, Avot. Seguinte, era só um teste. Agora bora com tudo, mano. Bora passar por todas essas fases e zerar esse joguinho madeirão. Bora lá. Caraca, velho. Nem é tão fácil assim. Morri de novo. E eu achando que era fácil, velho. Deixa o like e se inscreva no canal, porque agora eu vou jogar sério, mano. Aí, ó. Os carinha vai morrendo tudo. Que isso, velho? E eu achando que o joguinho era super fácil. É nada. É difícil pra caramba. Olha lá. Quase que eu morri já, hein? Essas cabeças parecem lerda, velho. Mas... Ih, ela morri de novo. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei se eu sou ruim ou é difícil, cara. Que isso, mano? Olha isso. Nossa, velho. E agora? Olha o tanto de Yung Yungs ou Pop Playtime. Sei lá, cara. Só sei que é difícil pra caramba. Que isso? Moedinha? Peguei cinco conto e passei. Ó, liberou. Agora liberou o segundo estágio, né? Olha lá. Segundo estágio. Foi lá, hein, cara. Vai ficar mais difícil. Ué, não tem mais nenhum Yung Yung? Claro que tem, né, velho? Olha isso, mano. Caraca, velho. Sai fora, mano. Ih, me lasquei. Nossa, socorro. Caraca, velho. Caramba, mano. Todas essas fases difíceis pra caramba. E tu é perdido ainda nesse labirinto. E agora? Ih, rapaz. Era aqui? Ô, louco, mano. Tô perdidão. Noi. E agora? Lascou. Dá pra subir? Sobe, 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 sobe. Boa. Caraca, tem um Yung Yung ali, velho. Correboot. Correboot. Nossa, quase, velho. Aqui. Ih, sabe que era por aqui? Nossa, mano. É um baita do labirinto. Ih, agora perdi. Nossa, voltei. Voltei tudo. Deixa o like e se inscreve no canal se vocês querem mais vídeos de Roblox aqui no canal. Mano, eu tô pensando em trazer tudo quanto é tipo de jogo maneirão pra vocês. Será que é pra cá? Acertei. Boa demais. Aqui não tem nada. Então, é aqui. Era ali, não é? Então, vamos subindo aqui. Boa demais. Mano, apoiem as séries de Roblox. Porque, mano, eu vou trazer tudo quanto é tipo de joguinho maneirão pra vocês. Roblox é cheio de joguinho. Pega mais dezão e entra para o estágio três. Caraca, velho. Tá dando é medo, hein? Olha o cara, parece eu. Olha só, cara. Parece eu, mano. Beleza, chegamos no estágio três. Dá até medo, mano. Que isso? As fases dão cada vez mais medo, hein? Que isso, cara? Como que eu vou saber como que vai? A galera tá tudo perdida aqui. Isso sim. Nossa, velho. Aqui eu já me lasquei, né? Aqui eu já me lasquei, velho. Tá todo mundo perdido, mano. Foge do UGG. Caraca, pegou um ali, ó. Pestão se lascou, mano. E agora? Ali tem um ali. Só cuidado pra não dar de cara nos caras aqui, ó. Eu acho que é por aqui. Estágio três de dez estágios, hein, cara? Era aqui, mano. E aí, consegui. Estágio três completo. Bora pegar. Eu acho que agora é quinzão, né? Bora pegar mais quinzão. E boa demais. Quarto estágio, mano. Bora lá? Fica cada vez mais assustador, velho. Vamos com a Lisa. A Lisa tem um petzinho. Então, quer dizer que ela joga bem. O que é isso, mano? Esse povo não tem medo de pular? Será que é por aqui? Ih, mano. Morri. O que que está falando? Me segue. Vou segui-la. Estou achando que ela está querendo me matar. Isso sim. Morri. Não morri. Ih, travei tudo. Ih, buguei tudo em cima. Mano, fiquei em cima do... Ah, quer ver que eu devo começar tudo de novo? Ah, não. Caraca, velho. Eu achei que eu ia ter que começar todas as fases de novo. Dá pra subir aqui? Ui, é só danada, né? A menininha falou pra eu seguir ela, mas... Vou seguir como, mano? Eu ia morrer, isso sim. Pra onde será que é? Será que é reto aqui? Caraca, velho. Pensa num labirinto difícil, hein? Eu acho que eu acertei o caminho. Eu tô achando que eu acertei o caminho, hein? Morri. Encontre a porta certa, hein? Será que é aquela? Vou entrar nessa mesma que a menininha entrou. Ih, cara. Mas não dá pra saber. O que acontece se eu entrar nessa daqui? Ah, eu acho que era aquela, hein? Eu acho que era aquela porta lá, ó. Ih, olha isso. Tem um bichão aqui. Oi, quase que eu morri. Perigo, não. Perigo, não, cara. Eu acho que era aquela primeira porta que eu entrei, cara. Achei. E é só, cara. Não, calma. Pega o dinheirinho vintão. Boa demais. Olha, só entrei no estágio 5 e já... Ah, não. Caraca, saí em cima, mano. Que isso, cara? E aí, amigão? E aí, cabeça de pop playtime, hein? Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Cabeçudo. Cabeçudo, cara. Por quê? Porque esse Yung Yung cabeçudo aqui fica tentando eliminar a gente, mano. Vai, cadê a entrada? Ei, mano. Não tem entrada mais? É ali? Olha aí. Entrada escondida, mano. Bora lá. Caraca, mano. E aí, cabeçudo? E aí? Cabeçudo? Vai lá. Sai fora, cabeçudo. Ih, mano. E agora? Ai, morri. Ah, não. Mas que isso, velho? Caraca, velho. As fases estão cada vez mais difíceis, hein? Dá pra subir aqui? Dá nada, mano. E aí, cabeçudo? Sai fora. Mano, eu vou ter que chegar naquela parte que eu perdi. Caraca, tem outro cabeçudo aqui, mano. Nossa. Eu achei que eu tinha passado por aqui na outra vez, velho. Não, cara. Sai fora. Você vai se lascar, mano? É pelo outro lado, cara. E aí, amiguinha? Caraca, velho. Eu tô perdidinho, perdidinho. Calma. Quase morri, mano. Que isso, cara? Sai fora, cabeçudo. Olha os cabeçudos. E aí, cabeçudos? Olha lá. Ah! Sai fora, mano. Nossa, tem outro aqui. Aqui é invisível? Ele dá pra ver do outro lado? Nossa, olha isso, mano. Ah, não acredito que eu morri, velho. E agora, cara? Ó, esse cara aqui é bom, hein? Esse cara aqui é... Olha o tamanho desse cara, velho. Vou seguir ele. Morreu todo mundo, velho. Mano, eu tava chegando no final e me lasquei. Vai lá, cara. Vai primeiro. Ó, não morri, hein? Pô, cara. Mas e agora, mano? Que isso, velho? Olha o tanto de Yung, Yung. Olha, pulou na cabeça dele? Ó, vamos atrás dos caras aqui, ó. Mano, os Yung, Yung estão dominando tudo o jogo, cara. Que isso, velho? Eu acho que agora tá certo. Eu acho que agora eu tô indo certo. Nossa, eu não posso morrer aqui, mano. Que isso, mano? Que isso, cara? Consegui! Cara, será que aqui é o final? Acho que aqui é o final, hein? Olha o tamanho do Yung, cheguei. Mano, olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse Yung, velho. Caraca, será que ele vai ser o boss quando a gente chegar no boss? Só sei que eu vou pegar aqui mais umas moedinhas e vou passar para o estágio 6. Mano, cheio de fantasma, hein? Bora lá. Cheio de fã... Ih, mano, e agora? Que isso, cara? Não dá para entender nada. Nossa, velho, não dá para entender nada. Socorro, cara. Pulou! E aí, Yung, Yung? E aí, amigão? E aí, amigão? Nossa, olha os caras aqui agora. Nossa! Socorro! Olha isso, mano. Tem os... Olha isso, tudo me perseguindo. Sai fora o Yung, Yung. Caraca, velho. Que fase louca, velho. Olha isso, velho. Cabeçudo. Sai fora, cabeçudo. Nossa, e agora, velho? Morrer. Morrer quase. Ai, socorro! Caraca, velho. Não dá para ver nada. Que... Que louco, mano. E agora? Tem só mais um ali, ó. Acho que eu consegui, hein? Boa demais. Olha o Zagueiro aqui. E aí, caras? E aí, caras? Sai fora, seus cabeçudos. Não acaba nunca a fase, velho. Sabe que eu tenho que pisar aqui? Vou nada, não sou louco. Vou pisar nada nesse negócio, mano. E essas espadas? As espadas? Deixa elas aí. E agora, mano? Caraca, velho. E agora? Nossa, mano. E aí, meu amiguinho? Rapaz, e agora? Olha que fase. Eu tenho que ver esse carinha aí, mano. Vai lá, carinha. Ih, rapaz. Caraca, é difícil pra caramba, mano. Ah, é assim. É assim. É assim. É assim. É assim. Consegui. Caraca, mano. Que fase bizarra de difícil, mano. E agora? E agora? Vamos passar essa parte aqui, mano? Caraca, o joguinho... Ih, morreu. Oh, louco, mano. Nossa. Que isso, velho? Morri. Nossa. Morri. Ah, não acredito, cara. Desde o começo? Ah, não. Nasci aqui. Beleza. Agora, por que que tá dando? É assim, ó. Vou conseguir. Oh, mano. Nossa, mas tem de novo. Tem que ir devagarzinho, então, mano. Descobri o segredo, cara. Tem que ir bem devagarzinho, sem pular, hein. Caraca, mano. Bem devagarzinho. E agora, mano? Pelo canto aqui, ó. Mas tem que ser bem devagarzinho, cara. É o segredo. Porque escorrega. Não sei por que. Não é gelo? E aí, amigão? Olha, mano. Olha a fase que eu passei, cara. Consegui. Caraca, mano. Mano, eu acho que agora terminou a fase, né? Pelo... Que isso, mano. Ó, que salva. Pelo menos... Ah, que salva, velho. Cada fase bizarra de difícil, velho. Olha isso. Vai subindo. Vai desviando. Nossa, agora eu morri. Nossa. Foi. Socorro, velho. Consegui. E agora, mano? Eu tenho fantasmia? Socorro, cara. O que é isso? E agora? Agora acabou. Olha o UGG ali, mano. Nossa, tá deitando. Ih, vou cair. Cara, acho que eu finalizei. Eu não acredito, velho. Cheguei nos pés do UGG, UGG, cara. Olha isso. Caraca, velho. Olha isso, mano. Pegar a moedinha. E agora iria começar o estágio 7, cara. Mas como eu tô vendo que as fases estão ficando cada vez mais difíceis. Eu vou ficar por aqui. E no próximo vídeo, eu termino a fase... Cadê? A fase 7, a 8, a 9, a 10. E chego no super chefão. Que é o chefão ali, ó. Então, galera, se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Apoie aí a série Roblox deixando muito like, cara. Ajuda demais. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.